Tem uma função no celular que pode estar roubando bastante espaço no seu armazenamento. Eu vou mostrar para vocês como encontrar essa função e desativar. Você vai arrastar a tela para baixo, clica nessa engrenagem das configurações, clica nessa lupa e escreve lixeira. E vão aparecer vários tipos de lixeira aqui, como por exemplo da galeria, dos seus contatos, dos seus arquivos, lembretes e mensagens. Você vai clicar em cada uma delas, como por exemplo de contatos, e pode ver que a lixeira aqui está ativada. Se você desativar ela, e clicar em desativar aqui, todos os seus contatos apagados que estavam na lixeira serão apagados por completo. E com a lixeira desativado, se você apagar algum contato, ele não vai para a lixeira, ou seja, ele será apagado imediatamente. Agora voltando aqui, você vai ter a lixeira dos seus arquivos. Clicando nela, você pode ver aqui, mantém os arquivos e as pastas excluídos por 30 dias. Isso que a lixeira vai fazer. Se você desativar ela, todos os arquivos que você apagar, vão ser apagados imediatamente. E eles não vão para a sua lixeira. E o mesmo vai funcionar com a sua lixeira da galeria, por exemplo. Clica nela aqui, e a lixeira está logo aqui abaixo. Tudo que você apaga, fica na lixeira mantida por 30 dias. E se você desativar essa função, todas as suas fotos e vídeos da sua galeria serão apagados imediatamente. Eles não vão para a sua lixeira. E essa função é muito boa se você quer economizar espaço no seu celular. Porém, se assim como eu, você acaba apagando alguma coisa sem querer às vezes, eu recomendo que você deixe a sua lixeira ativada. Assim você vai conseguir recuperar suas fotos e vídeos, por exemplo.